E aí, Eliana! Estamos à procura do BOF! Menina, a gente já rodou tanto nesse bairro, Silvete! Viu alguma coisa? Eu não aguento mais, Eliana! Não comi nada! Tô aqui a pão e água, mulher! Viu o lanchinho dela? A gente aqui rodando esse bairro, girando, girando... E não acha o BOF, não acha o LI, não acha o OCO, o EIRÊ, o Água! Tô até meia tonta de sono, viu? Olha ali uma obra, Silvete! Ali na frente uma obra! Olha lá, Silvete! Falei pra você! Obra, pedreiro, sempre tem um ugro! Tem o número 10, tem aquele senhorzinho que não sabe nem onde ele tá! Olha lá esse barbudinho! Olha! Todo peludo, trabalhado! Olha lá, vai passar alguém na obra! Peludo, tá aparecendo aqui! Esse menino! Ô, bomba de Hiroshima! Ele! Vem cá, menino! Olha aqui pra gente! Olha lá! Nossa, é um homem também, viu? Vem cá, esse menino! Fazer a missão! Qual é seu nome? Dá uma bolsa pra gente ver! Menino, é um homem kiwi! Isso não é um corpo! Isso é uma montanha russa! A gente não sabe o que é mão aqui, o que é lixa, porque olha só isso! Vamos levantar sobre a ti! Olha lá! Olha a barriguinha toda peluda! Gente, é um tanque lotado! Mas a gente vai tirar isso da sua vida, meu amor! Já fez depilação? Não! Vamos te depilar todo direito, amada, levanta! Que precisa! Vamos conhecer a obra! Vem, Inácio! Vem, Inácio! Inácio, meu amor! Você tá passada com o meu corpo? Eu queria te fazer uma pergunta! Há quanto tempo você está casado? Opa! Dia 2 agora, fez 11 anos! Mas eu só lembrei porque ela veio aqui, né? Ah, é? Porque você nem sabia! Porque lembrar eu não lembro! Ela que veio pra cá, falou que a gente tava fazendo 11 anos de casado! De casado, né? Que bom, né? Falando em santo, há quanto tempo você não manda flores pra sua mulher? Tem tempo, hein? Ô, menino! Manda uma florzinha pra ela, nem que seja um botão, né? De 7, 8 anos! Ô, esse menino, me conta uma coisa! Ah, é... Inácio, não é isso? Isso! Me conta uma coisa! Você já passou um dia todo trabalhado fazendo pé, mão, axila, esse negócio aqui, chuchu? Que na nossa língua é chuchu! Chuchu! Cabelo, cabelo, deixa eu dar! Ó, o cabelo até que tá todo meio trabalhadinho, né? Tá moderninho, não tá, Silvete? É o que tem pra hoje, viu, Eliana? É pegar ou largar? Eu quero ver o pé! Eu quero ver! Ah, tem que ter uma unha! Olha, o pé é grande, né? É, é o que tem, né? É uma tábua de carne o pé, né? É pra você largar o ar! Armando, me conta uma coisa! Você já foi drag, né? Não! Já foi drag no cantino! Você acha que seus amigos vão morrer de inveja? Ah, vão ficar tudo querendo rir também, né? Olha, tá! Então você olha! Tem todo mundo com inveja querendo rir? Eu não! Posso até fazer assim, uma mão, um pé, mas depilar o couro... Ai! Deixa do jeito que eu sou mesmo! Feio, baixo... Meio carrancudo... Eu fugia! Eu já não tenho muito pelo, né? Ele é peludo, mas eu não tenho muito pelo, mas eu não gosto disso, né? Por enquanto parece um leão, depois apareceu uma fraga, pelo que eu tô vendo... Olha, Inácio, então é o que tem pra hoje, a gente vai mudar sua vida! Deixa um beijo pra Eliana, pro pessoal e fala, gente, me aguarde! Um beijo pra Eliana, pra todo mundo... Gente, me aguarde que eu vou ficar um príncipe! Ó! Só um minutinho! Não sei se vai dar pra fazer milagre! Olá! Olá! Olha que lugar lindo, Silvete! O que vamos fazer hoje com esse rapaz? Meu amor, coisinhas, né? Porque olha o estado da pessoa... Ainda bem que você trocou essa camiseta, hein? Tava um cheiro, um cheiro de jaula aí! O que dá pra fazer pra melhorar essa pessoa? Então vamos tratar ele dos pés à cabeça, desde depilação, corte, pé e mal, vamos fazer tudo hoje! Vamos levantar, Amanda, ajuda a levantar! Olha esse tanque, olha, ainda tá todo, olha! Menina, uma selva! Então a gente queria tirar tudo, colocar uma de 300... Tá precisando de uma cera! Não é isso? Uma cera? Um caminhão de cera, né, gata, pra tirar tudo isso? Fala, Inácio, conversa com a gente! Tão um caminhão? Tão um caminhão, não tira, não! Tão um caminhão, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira! Qual é o presente que vocês trouxeram pra mim? Tá verdade? É um presente grego, né, meu amor? Tô tendo! Você vai ter que desvendar o que tem dentro disso e ver o que que sai... Deixar ele... O que dá pra fazer, entendeu? Vamos mexer no cabelo, primeiro a gente vai... Tem uma sala pra desgraçar? Tem isso aqui do lado... Ai, onde? É, aqui ao lado? Aqui ao lado! Ah, então eu acho que eu já vou lá pra botar a cera pra esquentar, tudo bem? Já pode pôr porque ele vai... Vou botar fogo na panela, meu amor, e se prepara que nós vamos depilar tudo isso, viu? Tem cheio de tirar na cera, Regi? Tem, mas... Ele vai sofrer! Gente, essas mechas foram feitas onde? No fundo do quintal? Não, cara, não tem... Desculpa! Não pode fazer um chanelzinho de bico? Dá, dá pra gente pôr uma peruquinha, né? Qual é a tua vontade? Reage! Fala! Falar a verdade, o que você fizer pra mim tá... Tá ótimo! Máquina sério! Né? Então eu já vou tirar minha peruca, pôr nele, Liliana! A gente vai fazer uma linha PP e Neném! Vou colocar um roupão pra você... Ai, que coisa... Ai, eu já vou arrumar um lugar chiquérrimo, finíssimo! Tem até roupão, né? O único roupão que ele usa é na obra! Você é uma pessoa romântica, que manda flores, leva a mulher pra jantar? Qual foi a última vez que você levou ela pra comer alguma coisa? Nem lembra! Nem lembra, porque acho que nunca levou, viu, Liliana? Colocar uma mesa no quintal e comemos fora! E qual foi o menino? Nós tava comendo cabeça de peixe! Nossa, Liliana, que... Ai, Liliana, tô tão feliz com o menino dele! Vai mudar a sua vida! Estamos aqui com esse grande profissional que já vai começar a dar o trato no cabelo! Água fria ou quente? Não, não tem preferência! Esse menino nem lava o cabelo! Ele joga um sabão e tá ótimo! Tá ótimo! De quanto em quantas vezes você frequenta um salão de beleza? Nenhuma vez! Nunca, né? Nunca! Você fez aonde? As mechas? As mechas eu fiz no... Meu amor, ele jogou um pouquinho de blonder na cabeça, não é isso? Pessoal! Como foi? Fala! Foi um colega meu que fez! E você acha que isso foi um colega? Ele acabou com a sua carreira! Essa menina, tudo bem... Enquanto o pé dele tá com alguma fofia, alguma dor, alguma coisa... Não fala a verdade, viu? É que ele nunca fez! Tá bastante feio o pé dele! Mas tem jeito ou eu tenho que chamar o doutor? Tem jeito, sim! Tem jeito, sim! Olha! Falou que tem jeito e a mão! Tá tudo bem? Tá bem cheio também! Elas estão acabando com você e a nossa intenção é essa! Agora eu vou começar a fazer a sua cutícula... Ai! Ai, o primeiro bife saiu! Aleluia! Quem vai ficar? Já tô com fome mesmo, diretor? Já feito o primeiro! Doeu muito? É o primeiro bifezinho da sua vida! Isso! Ai! Ai, que era? Achei os bife! Você nunca foi pra soque? Aqui não é um sogueiro, mas você tá com muito de bife! Os bifinhos doem! E esse calo aqui você nunca cuidou? Não! Não tem tempo pra cuidar não! Dói um pouquinho, aí passa um pouco de remédio e vai deixando aqui! A câmera vem comigo! Vem comigo! Fechando meu anel! Vai olhando! Olha o tamanho do calo desse outro! É calentude! Olha! Presta atenção nesse rito! Parece que ele bateu na laje! Olha! Olha! Nossa! As manicures já saíram voadas, mas eu queria que você fechasse aqui! Olha como a mão dele já tá perfeita! Toda trabalhada no brilhozinho! Olha o pé! Vamos levantar pra ver o afofir! Olha com cheiro! Ai, nossa! Olha lá! Olha o brilho! Presta atenção no brilho da unha! Então agora nós já vamos pro passo! Regis, por favor, do cabelo! Vamos fazer! Tá feliz, né homem? É! Agora é o cabelo! A gente vai dar um check it out nele! I'll check! Todo seu! Inácio! Meu trabalho de fadinha, safadinha já foi! Vou te passar pra uma outra fada! Regis já deixou você todo trabalhado! Já fez! Mão! Pé! Agora vai ser a parte da virilha! do Edi e do Buço! Tá bom? Vá na fé! Força! Sai louco com a Amanda! Que agora eu vou cuidar do meu visual! Ihuuu! Oi Liana! Estamos aqui com o Inácio! Dá uma olhadinha na Mata Atlântica desse menino! Olha isso! Olha aqui as costas desse menino! Menino! Olha o cofrinho aparecendo! Não tem uma moedinha pra gente... Olha, gente! Dá pra fazer um rastafari aqui, não dá? Estamos aqui com a Flor! Tudo bem, Flor? Esse momento de depilação com esse nome acho que não vai doer nada, né? Você, Flor, você vai puxar com força! Com vontade! Mas vai mostrar pra gente todo o procedimento! Todo procedimento! Você acha que a gente deveria fazer o que primeiro aqui pra ele não sentir tanta dor? Nós vamos diminuir um pouco, aparar com maquininha, pra depois... Menina, mas vai ser o que? O cortador de grama, né? Pra tirar esse volume, meu amor! Ele está entrando aqui... Um ursinho e vai sair uma foca, né? Todo lisinho! E essa região da virilha, os homens costumam fazer? Costumam aparar em casa mesmo! Que é meu amor! Eles ainda têm um certo... Eles ainda têm um certo medo, assim, receio, da dor. Eles são muito! Ah, mas é só parar com a maquininha, né? Porque imagina você tirar a cueca e... Pum! Black Power! Vamos depilar a sua virilha? Não... Só dá pra fazer o bigote do Sardê. Brasileiros e brasileiras! Me de... Ah, é muito belo, Inácio! Meu Deus! Olha, a Roberta deve sofrer aí com esse corpinho, viu? Um corpinho que Deus lhe deu e você está estragando aos poucos. Mas nós vamos melhorar a sua vida, viu? Tá! Tá doendo, Inácio? Não! Fica tranquilo, amor! Ai, meu Deus! É agora! É agora! Ei! Isso daqui se a gente vende pra uma clínica de implante... Resolveu problemas de calvície, gente! Olha que maravilha! Olha isso! Vai, Inácio! Eu vou ficar aqui orando por você, viu? Ai! Que é nessa hora só com reza mesmo! Pra aguentar essa dor, meu amor... Ai! Ai! Tá doendo, meu amor! Tá doendo, meu amor? Tá doendo demais, meu amor! Eita! Tá chorando, Inácio? Não chora, amor! Pega um lencinho pra ele! Vou te dar um beijinho... Pra confortar! Ai! Tá doendo, Inácio? Não puxar mais devagar, não? Vou puxar devagar, aí não sai, né, Inácio? Ai! Ai! Pelo! Olha o pé! Nossa! Não sei nem ninguém fazer isso! Para, Inácio! Para! Puxa daí que eu puxo daqui! Ai! Inácio! Aproveita esse momento... E você tá fazendo isso tudo pela Roberta, não é? É! Seu amor por ela é grande, não é? Enorme! Então faz uma declaração de amor pra Roberta! Como? Ai! Ah, Roberta, eu te amo, mas eu vou te matar! É uma covardia muito grande fazer isso comigo! Ainda disse que ama! Como é que ama desse jeito? Aguenta, amor! Aguenta que falta por! Falta mais! Minhas costas! Ai! É a cara, gente! Olha só que diferen...